Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve aí no canal E marca o sininho pra receber todas as notificações e ficar sabendo de tudo que acontece nesse canal lindo que o Brasil aprendeu a amar e respeitar Hoje estamos aqui no Meg Space, pra quem não conhece é o circuito aqui de Belo Horizonte, na verdade ele é em Santa Luzia, mas a gente considera de BH E hoje está tendo evento de arrancada aqui, está tendo os caras batendo pega ali, nós vamos lá agora ver Mas aqui no estacionamento, eu acabei de chegar, aqui no estacionamento já tem um Corvette C6 Grand Sport Interior begezão, branco com as rodas douradas, muito top Era só pra mostrar ele aqui rapidinho, e já vamos lá pro evento Aí ó, e já vamos lá pro, já vamos entrar lá pra acompanhar, beleza? Então bora, partiu! Tava rolando o brief, galera acabando de preparar os carros aqui, tô com o pedrão da Diamond Motors Galera preparando os carros, parece que esse aqui ó, que é o satanás da pista É esse golzinho aqui E agora já chamaram lá pra pista Então vão descer lá pra arquibancada Pra ver as arrancadas, ver a galera dando pau nesses carros aí E tem muito carro, tem muita coisa E agora já tá valendo Agora vai começar a valer de verdade Agora, pau quebra! Então vamos lá pro arquibancada pra mostrar esses indivíduos E agora vai começar a valer de verdade E agora vai começar a valer de verdade Vou começar aqui a primeira arrancada Audi versus Porsche Vai dar nem pro cheiro Aí, agora começou o tumulto Agora começou a loucura Olha o que vai dar Bom, a gente tem que ir A porta não tem que desligar, hein? O áudio tá pronto, aí depois tem que ligar A porta do automóvito A porta da sala tá pegando dois botões ali Olha ele! Ela está aqui no áudio atrás O marido dela morre no pastrão Vai dizer que o que eu sou mulher aqui Que você vai correr Vai correr, que o número fez Pessoal? Eu nem fui cheiro 7.8 a porta Mas também foi parar lá Em São Paulo 8.8 a porta O bicho foi rabiando daqui até lá no final Rabiou daqui até lá no final Agora descobriram a gente aqui dentro E aí, bom ou não? Descobriram a gente aqui Mandaram a gente aqui pra dentro Da área da imprensa Que é dentro da pista quase E agora dá pra acompanhar mais Mais de perto aqui Vai! Vai! Ah meu filho, nó que jogou marcha Colou no chão e foi embora Esfregando Sumiu Ai doido Vai lá mais uma Isso Isso aqui não dá pra falar que cada um tem de preparação não Aí é o satanás no motor E Jesus na causa Nem o dono do carro deve saber mais o que tem ali Achei que eu tava tomando tiro Olha Olha, esse foi pau a pau 953-100 Cara, esse foi pau a pau, viu? Esse aqui parece que esqueceu de tirar o macaco da linha de presa Ih, errou o macho Foi embora Lá vem a dupla de golzinho ali agora Ih, deu certa Aí sim Aí sim Rádio tá bem pitado Coisa de louco Coisa de louco O tempo de reação do golzinho prata foi quase dois dias e meio Tá velho, o pedrão da Diamond Moto Vai pedrão Vamos ver, vamos ver o que que tá Segura então, Dajão Segura então Olha isso aqui Vai ali, ah Vai ali, ah Ah, do trem, doido A Saveiro saiu jogando óleo na pista toda aqui Eles tão limpando lá de cá E agora vão liberar só a pista de lá Eles vão correr contra si mesmo Pra até liberar o lado de cá da pista E aí E aí Tchau, tchau. Voltando aqui, liberou a pista. Vamos lá pra reta. Vou ficar um pouquinho mais pra frente, que aí dá pra ver os dois aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, 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 e um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, 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 de lado Segurando de lado, menino A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí Então é isso galera Esse foi o primeiro evento de arrancada Que eu vim Muito doido Os carros muito loucos Preparados dando uma gritaria Uma feitação de pneu Saindo de lado Uma confusão danada E era só pra mostrar o clima aqui Vamos arrancada A galera se divertindo E é nóis, deixa o like aí Se inscreve no canal Valeu e tchau, fui!